Os Países Baixos estão expandindo seu território há vários séculos. Incrivelmente, essa expansão não é resultado de conquista contra países vizinhos, mas de uma batalha contra o próprio oceano. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Quanto mais inscritos, mais frequência teremos nas postagens dos vídeos. Os Países Baixos é um pequeno país localizado no noroeste da Europa, sendo limitado pelo Mar do Norte ao Norte-Oeste, Bélgica ao Sul e Alemanha Leste. Ela também é conhecida popularmente como Holanda, nome originalmente dado ao núcleo medieval, que mais tarde se tornou o Estado Moderno e ainda é utilizado em duas de suas 12 províncias, que são as regiões mais populosas e economicamente importantes dos Países Baixos atualmente. Há vários séculos atrás, foi iniciada uma batalha épica contra o avanço incessante do mar sobre suas terras. Desafiando os limites da indiosidade humana, eles empregaram uma série de técnicas inovadoras para proteger, recuperar e expandir seu território, que foi tomado pelo mar. E a razão para isso? Não é à toa. Já que o país, além de estar na grande planície europeia, é realmente baixo e plano. Caso os Países Baixos perdessem hoje a proteção de suas dunas e diques, a parte mais populosa, ou mais a metade de todo o território, provavelmente seria inundada pelo mar e em parte pelos rios. Pois mais de 50% da área total fica a menos de 1 metro, e metade disso está de fato abaixo do nível do mar. E seu ponto mais alto fica a um pouco mais de 320 metros de altitude. Além disso, os Países Baixos é relativamente pequeno. A sua área total atualmente é de um pouco mais de 41 mil quilômetros quadrados. É menor até mesmo que o estado do Rio de Janeiro no Brasil. E aproximadamente 6.500 são de territórios que foram recuperados do mar num processo que remonta aos tempos medievais, e principalmente nos últimos 100 anos. Esse mapa, por exemplo, é de como eram os Países Baixos há mais de 7.500 anos atrás. E com o passar dos séculos e milênios, o mar praticamente começa a invadir o território e tomar grandes regiões que no passado já foram até mesmo assentamento de pessoas. Na época do Império Romano, o mar estava começando a tomar o país, mas nada comparado com a situação que chegaria por volta do século XIV, com enormes regiões alagadas e improdutivas. O avanço do mar foi causado em parte pelo processo da erosão da costa que já vinha acontecendo naturalmente pelas ondas, o avanço das marés, ventos e até mesmo o transporte de areia e o aumento de tempestades. Mas alguns historiadores afirmam que o problema pode ter sido acentuado e acelerado devido à influência humana, como a intensa extração da turfa, principalmente no final da Idade Média, que era utilizada para aumentar a produtividade das plantações, combustível e até mesmo material de construção. Além disso, combinado com a remoção da vegetação litorânea, acabou enfraquecendo as defesas naturais das áreas costeiras, tornando-as mais suscetíveis ao avanço do mar. E a partir daí, um trabalho de vários séculos seria preciso para recuperar pelo menos uma parte da região que antigamente fazia parte do seu território terrestre. Por isso, o termo recuperação é tecnicamente mais adequado, mas não deixa de ser uma expansão. Inicialmente, a força humana foi usada para drenar a Terra, e posteriormente por moinhos de vento. A rede de moinhos de Kinderdeck Elshout, fundado no século XVIII, é um dos mais famosos e visitados atualmente. Entretanto, no século XIX e XX, com a utilização de bombas a vapor e posteriormente as elétricas ou a diesel, foi quando ocorreram as mudanças mais marcantes. Com o avanço da urbanização e da industrialização, inúmeros projetos de engenharia foram empreendidos para transformar o litoral e proteger o país contra as ameaças e o avanço do mar. A virada de jogo dos neerlandeses começou principalmente depois da construção de um imenso dique de 32 quilômetros em 1932, chamado de Aufslaideck, que foi um dos eventos mais importantes e impactantes dessa era de recuperação territorial, já que essa barreira não apenas separou uma parte dos países baixos do mar, mas criou o maior lago do país, chamado de Isol, e ao drenar a água salgada e permitir que um rio fornecesse água doce continuamente, acabou transformando em um lago de água doce e vastas áreas costeiras em terras recuperadas, chamado também de polders, que são áreas abaixo do nível do mar, mas foram drenadas e cercadas por diques, criando novas regiões e oportunidades para o desenvolvimento agrícola e urbano. A província de Flevolândia e cidades como Almiri, Leilstad e Emerlord praticamente nem existiam antes da construção desse grande dique. A Flevolândia é a província mais recente e só foi criada oficialmente em 1986 em terras recuperadas nas décadas de 1950 e 60, e já possui hoje mais de 400 mil habitantes. No caso da cidade de Leilstad, fundada em 1967, tornou-se capital oficial da Flevolândia em 1986, e está cerca de 3 metros abaixo do nível do mar, além de que possui atualmente quase 80 mil habitantes. Enquanto a cidade de Almiri, que também está abaixo do nível do mar, foi fundada apenas na década de 70, e tem hoje mais de 200 mil habitantes, e é a sétima cidade mais populosa de todo o país. Ou seja, de forma simples, ao longo de vários séculos, a terra do litoral foi recuperada do mar, e no interior, lagos e pântanos foram drenados e novas terras foram protegidas por diques ou muros de contenção, formando grandes e novas regiões habitáveis e produtivas. E mesmo com grandes conquistas, como a notável recuperação de 6.500 km² ao longo dos séculos, o que seria um pouco maior que o Distrito Federal no Brasil, muitos neerlandeses afirmam que, mesmo nos dias atuais, ainda existe muito trabalho a ser feito, e os enormes desafios naturais devem ser enfrentados com muita determinação e inovação. Bom, então vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo!